Bom dia a todos, namastê, Sandra falando diretamente de Nova Delhi da Índia e essa daqui é a minha coleção de máscaras da série N, N de navio, N95 e N99. Essas são as máscaras que verdadeiramente protegem vocês, não só da poluição, como contra vírus, bactérias e qualquer outro elemento que esteja no ar que possa te contaminar. Essa daqui, ela não tem respirador, tá certo? Essa daqui tem apenas um respirador, do lado de cá, só tem um respirador. E essas duas, tem dois respiradores, tá? Tá? Essas daqui com dois respiradores é recomendada pra atividade física, quando você sai às ruas pra caminhar, pra correr, pra andar de bicicleta, enfim, pra fazer atividades físicas, tá? Essas duas você usa aqui dentro de casa, sem respirador ou com apenas um respirador, tá certo? Então, esse é um dos muitos motivos que os indianos estão se contaminando menos e morrendo menos. Hoje, por exemplo, dia 2 de abril, nós temos 58 mortos e 1.800 contaminados aqui na Índia pelo Covid-19, tá? Então, se você quiser realmente se proteger, essas são as máscaras que você deve usar, a N99 e a N95, tá certo? As máscaras de pano, né, elas protegem também, é melhor do que não usar máscara alguma, né? Mas se você quiser uma proteção de 95% ou de 99%, essas são as máscaras que você deve comprar e utilizar agora nessa época de pandemia e pra dizer a verdade sempre, tá? Principalmente se você mora em lugares muito, muito poluídos. Sandra Maria, diretamente de Nova Delhi, Índia, para o Jornal da Economia. Namastê. Então, vamos lá.